Olá amigos espectadores do canal Fru Café, que bom estar aqui de volta com vocês e nós vamos continuar o nosso vídeo sobre banana. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o controle, a prevenção de pragas e doenças na cultura da banana. E vamos continuar, claro, com o nosso especialista em banana, Fabio Scarrareto Barreto, que deu um show no primeiro vídeo. Se você não viu ainda, volte aí no canal, assista primeiro esse vídeo, porque se você não assistir o primeiro vídeo, talvez algumas coisas que nós vamos dizer aqui nesse vídeo de hoje, você não vai compreender. Inclusive, banana é uma cultura que a Fru Café não trabalha com mudas, né? E nem tem conhecimento técnico também. Mas nós temos uma série aqui, uma playlist só com essas culturas semenuais, né? Como o maracujá já tem vídeo, já tem vídeo do mamão, tem vídeo do abacaxi. Estamos fazendo esse vídeo da banana, que serão três vídeos, né? O próximo vai ser sobre colheta, embalagem e comercialização. E também tem outras culturas semenuais, como morango e outros que a gente vai trazer aqui no canal ainda. Antes de eu falar com o Fabrício, se você não segue ainda o Instagram da Fru Café, arroba Fru Café Mudas, vamos lá, seguir também o TikTok, arroba Fru Café Mudas. Não deixe de acessar aqui, ó. Abaixo aqui do vídeo tem um texto, e nesse texto tá, por exemplo, todos os contatos aqui da fazenda, do comércio de banana aqui da Doce Bela, né? O contato com o Fabrício pra você falar com eles, tirar dúvida, comprar produto, ver onde é que eles estão comercializando. Quem sabe, você é uma dona de casa, pode adquirir a banana aí na sua cidade, Doce Bela. Outra coisa importante que tem aqui na descrição são os contatos da equipe Fru Café. Você quer comprar muda de laranja, de cacau, de goiaba, de outras frutas, pra compor a roça aí em todo o Brasil? Fala aqui com a equipe da Fru Café Mudas, mas se você tem um quintal e quer plantar mudas aí pra formar um pomar no seu quintal, você acessa aqui asplantasonline.com.br, entra no site, compra e a muda vai chegar na sua casa por transportador. As Plantas Online é uma parceira, uma empresa parceira da Fru Café, não é da Fru Café, mas é uma empresa que só vende mudas da Fru Café. Mas se você comprou um site e não entende nada de frutas, quer virar um especialista, entre no nosso curso no Hotmart, adquira e faça mais de 70 vídeos de curso, mais de 8 horas pra você virar um especialista no assunto e inclusive receber um diploma no final. Aí sim você vai dominar o assunto e vai poder colher aquela fruta todo dia, o ano todo aí pra você e sua família. Bora lá falar com o Fabrício. O Fabrício, vocês já devem ter visto no primeiro vídeo, ele tem mais de 25 anos de, de, com a cultura da banana, mais de 400 hectares, mas começou pequeno com 5 hectares, vocês viram lá. E muito obrigado novamente, né? O primeiro vídeo tá sendo um sucesso total, Fabrício. Que bom, que bom. Alegria. Nós atingimos aí um nível de espectadores muito alto nas primeiras semanas, né? E você deu um show lá e é muito bom falar com quem tem conhecimento, porque de banana, pessoal, eu realmente gosto demais de consumir banana, mas entender da cultura não é tão simples. Fabrício, são mais de 25 anos, lembrando que você começou em 93 com 5 hectares. 97. 97, desculpa, né? Com 5 hectares. E aqui hoje nós estamos numa outra fazenda. Isso, nós estamos aqui no Vale do Rio Doce, né? Estamos na Fazenda Três Marias, a gente tem a Doce Bela cultiva aqui 155 hectares de banana. E nós começamos aqui em 2003, tivemos algumas dificuldades no início, mas sempre com aquele intuito de trabalhar o solo, de ter um manejo integrado, a gente nessa fazenda ainda, a gente ainda está com um bananal que nós plantamos em 2003. Esse bananal fez 20 anos esse ano e tá produzindo mais de 40 toneladas por hectare. Banana prata, eu tô falando. Que é difícil. Exatamente. A gente tem nanica aqui também, que conseguimos trabalhar aqui entre 75 e 80 toneladas por hectare. Lembrando que na outra fazenda do primeiro vídeo, é um solo mais arenoso na superfície, um barro mais amarelo profundo e aqui é um barro... É, aqui é um terreno argiloso, é uma camada de argila bem, bem espessa, né? A gente tem aqui um metro e meio, às vezes dois metros dessa argila e areia no fundo, que nós estamos no Vale do Rio Doce, né? E com esse manejo, a gente tem conseguido essa longevidade que eu tô te falando, já estamos há 20 anos aqui com a área mais velha, mas não quer dizer que não existe o problema, né? Nós terminamos o primeiro vídeo falando do mal do Panamá, né? Sim. Então a gente trouxe aqui pra mostrar uma planta com mal do Panamá. Custamos achar, né? Que é uma coisa boa, né? É, aqui tem que andar pra achar. Depois nós vamos ver uma outra área lá na Bahia, que é um solo mais novo. Sim. E que a gente ainda tá trabalhando o solo, formando o solo nesse conceito de produção integrada e as áreas mais que foram implantadas primeiras lá também já tá bem legal, mas a gente teve alguns problemas maiores que a gente pode mostrar. Fabrício, lá no outro vídeo, a gente entrou nesse assunto algumas vezes, mas vamos falar um pouquinho, né? Nessa história toda com banana, você descobriu que não é pulverizar, não é... Tem que ter aplicar, às vezes, um produto químico ali pra evitar alguns problemas. O controle, a prevenção é muito maior do que só fazer isso, né? Você começa, por exemplo, a gente viu no outro vídeo, e quem não viu tem que olhar, né? Tem lugares que você nem subsola, tem lugar que o solo tá realmente com pH ruim. Você falou lá a questão também do mato, né? Isso tudo ajuda você nessas pragas... Por exemplo, a primeira praga que ataca a banana lá, quando você planta, a bundinha nova, você falou de um... De um vírus? Vírus, virose. Isso. Essa virose, é só no início, é depois também? Como é que é? Olha... Que atenção o produtor tem que ter pra não ter esse problema. Sim, é a fase inicial. Esses vírus normalmente ocorrem nos primeiros quatro, até cinco meses do bananal. E aí é erradicar e ter muda num ponto mais avançado pra colocar no lugar. Eu lembro que você comentou com a multilaboratório, né? Você planta ela já um pouquinho maior, com 65, 70 dias, que é pra exatamente evitar uma muda muito terra. Exatamente. Esse vírus é transmitido por algum... São transmitidos por insetos. Por insetos. E aí tem algumas plantas hospedeiras, tipo trapoeiraba, mas que a gente não elimina 100%. A gente convive com o mato, como você viu lá, né? E a gente tem tido sucesso implantando bananal dessa forma. Tem pragas, né? Desse nível aí, que ataca só no início. Aí nós temos as pragas de solo. E depois tem as pragas aéreas e depois as pragas nos frutos. Nós vamos tratar de todas elas aqui até o final do vídeo. Então é importante você não ter pressa, porque com certeza esse vídeo vai ser tão técnico, tão objetivo, tão instrutivo, né? Que não vai ser enjoativo. A gente promete, né? É isso aí. Aqui nós estamos diante, nós terminamos outro vídeo falando do problema do mal do Panamá. Isso. Que por incrível que pareça, você tá vendo aqui a planta morta, né? Mas não é uma praga aérea. Não, não. Ela vem do solo, vem da raiz, é um fungo, né? Fusário-oxysporo. E ele penetra pela raiz da planta, entra no sistema vascular da planta, né? No chilema e no floema, que é o que transporta água e nutrientes e depois a seiva elaborada. O fungo entope, né? É. Esses vasos e a planta começa a morrer de baixo pra cima. Infarta. Exatamente, é. E aí, essa planta aqui já tá num estágio avançado, ela chegou a dar cacho, mas tá morta praticamente, né? Vamos... A torceira fica condenada? Tem muitos casos nesse manejo integrado que a gente perde a planta mãe, mas a filha consegue recuperar. É importante falar que o fusário, que causa o mal do Panamá, ele é um fungo cosmopolita. Então, ele tá em qualquer lugar. Agora, ele só vai se manifestar se tiver o hospedeiro susceptível e as condições ambientais favoráveis para o fungo. Porque se as condições forem mais favoráveis para o hospedeiro, mesmo esse hospedeiro sendo susceptível, ele consegue tolerar a doença e ser produtivo. Quais são essas condições ambientais favoráveis para a planta, né? Para a banana? É você ter um solo quimicamente equilibrado, com pH próximo da neutralidade, relação cálcio-magnésio entre 3 e 4 para 1, o produtor não exagerar na adubação nitrogenada, fazer aplicações de matéria orgânicas preferencialmente, quase que obrigatoriamente, vamos dizer assim, com composto por causa da relação CN equilibrada. Inclusive você fabrica aqui. Isso, a gente tem uma fábrica de composto aqui para isso. A gente consegue também usar micro-organismos que são benéficos, tipo o tricoderma, que entra numa competição com fungo e ajuda a planta a se defender, gera alguns compostos que ajudam a planta. Hoje, por exemplo, você não usa herbicida, você falou lá desde o início, às vezes na linha da irrigação, mas muito pouco e depois de um estágio da planta maior, né? Exatamente. Porque como a área é grande, às vezes, assim, a gente, para não perder o controle e diminuir a qualidade da irrigação, a gente faz a linha de plantio, né? Falando em irrigação, o solo estar dentro da umidade adequada, não ter excesso, né? Nem estresse hídrico, também é um... Falando de 5 milímetros lá no outro vídeo. Exatamente, é um dos fatores... Por dia, né? Para você também conseguir conviver com o mal do Panamá. Nesse caso, por exemplo, da matéria orgânica, esse aqui é um bananeiral que você falou que está com... Essa quadra, especificamente, não tem 20 anos, essa quadra tem 15 anos. Pois é, mas aqui, por exemplo, você aplica matéria orgânica quantas vezes? A nossa meta é uma aplicação a cada oito meses. Que é um ciclo. Que é exatamente o ciclo de um cacho. É como se a gente fizesse uma adubação orgânica para cada cacho de banana. Quanto você aplica numa torceira dessa? Duas passes. Duas passes. É, em forma de meia lua, né? E formando tipo um prato ali na frente do seguidor, né? Do broto. E os micro-organismos? Micro-organismo a gente faz adubações via fertirrigação. Com uso de tricoderma e também, mais recentemente, também passamos a usar algumas bactérias do gênero bacilos. Subtilis, metilotróficos... Fácil de se encontrar no mercado, né? Exatamente. Muito bom. Vamos deixar esses nomes difíceis na descrição. Isso, a gente põe na descrição no vídeo. Pessoal, aqui irrigação é a mesma que nós vimos lá no plantio, né? Uma linha aqui com irrigação, uma linha sem... Exatamente. E outra? 5,50 a cada linha de irrigação e o bananal plantado a cada 2,75. Vamos ver essa planta morta como é que o... Vamos, vamos lá. O fungo reage aqui? Deixa eu chamar aqui o Elton e o Max para ajudar a gente aqui. O Elton é coordenador dessa unidade aqui, já está com a gente há bastante tempo. Tudo com cara de menino novo, né? É isso aí. E o Max é responsável pelo monitoramento. Que daqui a pouco eu vou falar bastante sobre o trabalho do Max, né? É isso aí. Que é o caça-praga. É isso aí. Vamos lá. O Fabrício sempre ataca nessa fase ou pode atacar um pouco antes? Às vezes ataca antes da torcida não conseguir nem dar o cacho. O Fabrício, nesse caso aí, por exemplo, é... Você prefere tentar recuperar essas filhas para ela continuar produzindo ou tem como replantar ou não? Não. O replantio numa área dessa, que não é uma reboleira tão grande, é complicado por causa do efeito de sombreamento. O que a gente faz é puxar uma toceira da planta da frente para repovoar esse espaço aqui. O que você explicou no outro vídeo. É. A gente tem os vasos de circulação de seiva, todos eles obstruídos pelo fungo, né? Então, essas manchas marrons é a manifestação do fungo obstruindo os vasos de circulação da planta. Com os vasos de circulação obstruídos, não chega água na folha, as folhas vão secando de baixo para cima, até a morte da planta. Fabrício, normalmente acontece uma toceira aleatória ou vai formando algumas reboleiras? Normalmente dá em reboleiras. Porque nematóide é assim, né? É. Normalmente começa uma planta, outra em volta, outra em volta, até fazer uma reboleira. Você falou que na fazenda mais nova, que está localizada no sul da Bahia, esse aspecto de reboleira ainda é um pouco maior. Que aqui praticamente não tem. Exatamente. Aqui, como a gente conseguiu essa fazenda hoje, é difícil achar uma área que está com um pH abaixo de 6,5, né? Então, é... Dificulta a vida. Além de já 20 anos com uso mínimo de herbicida, com aplicações a cada 8 meses de matéria orgânica. Então, a gente tem aqui um ambiente muito favorável e a convivência com o Panamá aqui, ela está assim, bem tranquila, vamos dizer assim. Vamos lá na Bahia e você explicar um pouco essa realidade de lá? Mostrar um pouco também a estrutura de lá? Vamos lá. Bom, a gente está aqui no extremo sul da Bahia, estamos no município de Nova Viçosa, na comunidade de Argolo, Posto da Mata. Estamos a 180 quilômetros lá da nossa matriz, lá em Linhares. É um clima parecido, mas é interessante que aqui a gente está em uma altitude de 120 metros e já tem algumas diferenças do comportamento da planta. E para a gente isso é interessante porque a gente consegue ter um diferencialzinho de épocas de pico de produção. Então, isso comercialmente para nós é bem legal. Mas a promessa da gente vir aqui era mostrar um pouquinho da questão do mal do Panamá. Então, todo esse equilíbrio que a gente vem falando, dessa convivência com o mal do Panamá, com a fusariose, isso a gente não conquista isso do dia para a noite. Nessa propriedade, que é uma propriedade mais nova que a gente tem, a gente tem pontos que a gente ainda sofre bastante. Então, a gente está em uma área aqui, que a gente vê que a área foliar já está bem baixa, tem várias toceiras que foram contaminadas e estão contaminadas ainda. E a gente faz um trabalho específico nessas áreas. O Elias está ali, ali tem uma planta que está bastante atacada, cujo cacho não vai ter condição de ser um cacho comercial. Então, assim, a gente corta essa planta. Vamos cortar, Elias? Bom, e o que a gente faz aqui é pensar na futura geração da toceira. A gente vê que a planta está bastante atacada, como pode ser visto ali no pseudo-caule dela. Após isso aqui, a gente entra com um tratamento localizado de aplicação de tricoderma. A gente faz uma dose alta de tricoderma na toceira e nas toceiras no entorno. E, além disso, assim, aplicação de matéria orgânica. Em alguns casos, também, a gente faz a aplicação de calcário para melhorar, aumentar o pH da área, porque, normalmente, essas áreas também têm uma situação de pH fora do padrão. O mal do Panamá, como eu já disse antes, assim, como sendo um câncer da bananicultura, não existe uma solução única e não existe uma solução que seja definitiva. Tem casos que a gente tem sucesso, a gente consegue eliminar completamente uma reboleira, que a gente chama, né, de mal do Panamá. E tem casos que não, que a gente não tem sucesso, chegando, às vezes, até na condição de ter que eliminar a quadra toda. E aí, nessas áreas, a gente, após a eliminação da lavoura, plantio do milheto, e a gente entra com banana nanica depois disso, para passar alguns anos com banana nanica nessa área. Mais recentemente, também, a gente começou a ter, em alguns casos, a associação de uma bactéria também, junto com o mal do Panamá. Mas, pelo menos, no nosso caso aqui, a bactéria, ela tem ocorrido, mas, assim, a doença principal é o mal do Panamá, podendo, em alguns casos, ter bactéria também. E é importante a gente mostrar também os sintomas iniciais, né? Então, o mal do Panamá, o fungo fusário, como ele vai obstruindo o sistema vascular da planta, as folhas mais velhas começam a não receber água e nutrientes e começam a cair e amarelar. Então, essa planta aqui, por exemplo, é uma planta que está tendo um ataque inicial, a gente já percebe as folhas mais velhas caindo, né? Tanto ela, quanto a planta que está ali do lado, que já está até num estágio mais avançado. E é interessante diferenciar aqui de deficiência de potássio. Na deficiência de potássio, diferente dessa planta, dessa folha, né? Que está amarelecendo de maneira aleatória. Na deficiência de potássio, o amarelecimento começa da parte mais da ponta da folha em direção à base da folha. Então, se fosse deficiência de potássio, nós teríamos amarelo aqui e um degradê para verde, que não é o caso dessa folha aqui. Fabrício, falamos das pragas de solo, né? Mas tem algumas pragas que atacam a folha da planta, né? Isso, isso. E podem ser tão graves quanto, né? É mesmo? Inclusive, quando a gente começou a trabalhar, o primeiro sofrimento nosso foi com cigatoca amarela. Cigatoca é causada por que tipo de... É um fungo, tem dois tipos de cigatoca hoje no Brasil, que é a cigatoca amarela e a cigatoca negra. A cigatoca negra, peraí, não é aquela que falaram que a gente ia deixar de comer banana? Deve ter uns 25, 30 anos. Tem, tem. Ela entrou no Brasil aproximadamente 20 anos atrás. Pois é, às vezes cria-se dificuldade para vender facilidade, né? Isso acontece com muita coisa, né? Exatamente. Então tem uma certa pressão aí de alguns organismos internacionais aí para forçar um pouquinho também a barra do transgênico. Então tem muita notícia que ela é bastante sensacionalista. E essa notícia sensacionalista da banana vira e mexe, ela volta no cenário, né? Mas o que que acontece? A cigatoca negra, nos principais países exportadores que estão na América Central, chega-se a fazer 52 pulverizações por ano para a cigatoca negra. Nossa! No Brasil... Uma por semana. Exatamente. Aqui no Brasil, em função do clima e em função também da gente ter conseguido desenvolver um protocolo de controle, de monitoramento e controle eficiente, nós, por exemplo, temos feito no máximo nove pulverizações por ano. Muita diferença. Exatamente. Menos de uma por mês. É, isso com cigatoca negra. E amarela? Amarela, essa propriedade aqui, por exemplo, ainda você acha bastante cigatoca amarela, mas está meio misturado isso, né? Hoje não tem assim uma... Existem lugares que às vezes você vê hoje só a cigatoca negra, né? Mas aqui, por exemplo, você ainda consegue identificar as duas. Quando foi assim, nesses mais de 25 anos, né? Que você falou assim, não, agora complicou. Essas duas cigatoca ou só estava amarela? E que atitude foi tomada? Quer dizer, o que você... Como é que foi que você aprendeu a lidar com essa praga? E eu estou vendo que você tem essa roça aqui há mais de 20 anos nessa fazenda. E ela não tem, não está, segundo você e seus colaboradores, não está apresentando esse tanto de problema. A verdade é que a gente começou a sofrer desde o primeiro ano, né? Desde os seis meses de plantio lá, daqueles primeiros cinco hectares, a gente já começou a sofrer com cigatoca amarela na época. E aí a gente buscou ajuda, tem um profissional que hoje é amigo da gente, né? Que a gente se relaciona aí há 20 anos, né? Que é o Robert Rins, que eu até gostaria de convidá-lo para ele dar uma participaçãozinha no vídeo. Eu acho que seria engrandecedor para o nosso bate-papo aqui. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos ouvi-lo, né? Ele ficou de gravar um vídeo e mandar para nós. Isso, isso. Vai participar. Olá, pessoal. Meu nome é Robert Kintz. Eu sou engenheiro agrônomo, mestre em fitofatologia. Sou aposentado da IPAG, onde trabalhei por 35 anos como pesquisador em banho de cultura. E apoio o Fabrício no projeto do Doce Bela desde o seu início, ou seja, aproximadamente há 21 anos. O meu objetivo da fala hoje é explicar como se desenvolveu um mecanismo, uma ferramenta para se controlar adequadamente a cigatóquica. A cigatóquica, quando eu comecei a trabalhar em 1985, ela era um problema sério, o problema de cultura, não que não seja hoje, mas ela era um problema sério. Se aplicava fungicida de acordo com um calendário, ou seja, cada 28, 30 dias se fazia uma aplicação de fungicida na melhor das hipóteses. O resultado disso era que na colheita do cacho, a planta ficava com apenas metade das folhas, ou seja, seis folhas, as demais tinham sido consumidas por causa da doença, e o cacho que se colhia era um cacho com problemas. 40% desses cachos apresentaram maturação precoce, ou seja, impróprios para consumo, para venda. Então, procuramos desenvolver um mecanismo, uma ferramenta, para que se pudesse aplicar o fungicida no momento exato, de forma que nós pudéssemos ter um número adequado de folhas, para que se desenvolvesse um bom cacho e não tivéssemos essas perdas de 40% da fruta, em função da perda das folhas. O que fizemos para desenvolver esse mecanismo? Analisamos a relação que existe entre a planta, o patógeno, ou seja, a bananheira e a cigatoca, e o ambiente. O que nós observamos, em primeiro lugar, da relação da planta com o ambiente? A velocidade de desenvolvimento dessa planta. E aí chegamos à conclusão que havia influência do clima, ou seja, temperatura, precipitação, a umidade relativa do ar, radiação solar, no desenvolvimento, na velocidade de crescimento das folhas. E aí o que nós fizemos? Colocamos cinco pontos, e nós determinávamos que eram os momentos de crescimento da planta, cinco referências. Então, nós tínhamos a vela no estágio zero, ou seja, a vela quando ela está deitada aqui dentro da nervura central, a vela no estágio dois, quando ela está como essa aqui na horizontal e com um chicote, no estágio quatro, quando essa vela está cilíndrica, como um charuto, o estágio seis, quando esse charuto começa a abrir um V na ponta, o estágio oito, quando cinquenta por cento da folha está aberta, e o estágio dez, quando a folha inteira abriu. Isso no período de uma semana. Muito bem, tínhamos um número. Esse número determinava, de acordo com as condições climáticas, como crescia e como se desenvolvia, qual era a velocidade de crescimento, de acordo com a influência climática. Paralelo a isso, estudamos o patógeno, a relação do patógeno com o clima e com a planta. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Em primeiro lugar, o comportamento do patógeno em relação ao seu desenvolvimento, em relação à planta, era o mesmo. As condições que favoreciam o crescimento e a velocidade de desenvolvimento das folhas, eram as mesmas que favoreciam o desenvolvimento do patógeno. Primeira conclusão. Segunda, 90% das infecções, elas ocorriam na folha vela, na folha 2 e na folha 3, quando as condições eram favoráveis. Então, esses foram os valores que nós tínhamos em relação ao fundo. Em terceiro lugar, observamos que as manchas, após a infecção da folha vela, da folha 1, da folha 2, elas começavam a acontecer. A partir da folha 2, elas ocorriam na folha 2, na 3 e na 4, as manchas iniciais. E eram essas que nós estávamos procurando. Precisávamos colocar um número nessas manchas, o tipo de mancha que ocorria. Então, nós encontrávamos manchas. Determinamos que o número para as manchas seria o seguinte, cinco tipos de manchas. Nós tínhamos a mancha 1, com 1 milímetro de comprimento, 1 de largura. A mancha 2, com 2 milímetros de comprimento, por 1 de largura. A mancha 3, com 3 a 4 milímetros de comprimento, por 1 de largura. A mancha 4, acima de 4 milímetros de comprimento, por 2 a 4 milímetros de largura. A mancha 5, tipo um grão de feijão, com 8 milímetros, mas preta. E a mancha 6, seria essa mancha um pouco maior, de 1 centímetro, com um centro cinza. Colocamos números para esses tipos de manchas. Esses valores, a velocidade de crescimento, da folha, e os números determinados, pela avaliação que se fazia na folha 2, na folha 3, na folha 4, esses valores, eles passaram para uma panilha. Aí, conseguimos um mecanismo, uma ferramenta, que nos dizia que, dessa forma, nós estaríamos pegando a cigatoca no início, evitando que ela se desenvolvesse, e se tornasse um dano econômico. Muito bem, qual seria o número, que determinaria um dano econômico? Esse número, o número mágico, seria o quê? Se a planta desenvolvesse do 0 até 6, em uma semana, as condições não eram favoráveis. De 6 a 10, as condições eram favoráveis. Então, as condições eram favoráveis para a planta, e eram favoráveis para o fundo. Passamos a numerar as manchas. Então, de acordo com essas manchas, tivemos o que chamamos hoje de soma bruta. O número de manchas, de acordo com o seu tamanho, determinava uma soma bruta. Que número seria essa soma bruta? Estudamos isso por um determinado tempo, e na época da cigatoca amarela, esse número era 500. Quando atingíamos 500 pontos, determinávamos que deveria ser uma aplicação. Quando chegávamos a 300 pontos, dávamos um sinal amarelo, um alerta. E abaixo disso, o bananal estava sem problemas, não haveria risco. Então, fomos trabalhando em cima desse sistema, e posteriormente surgiu a cigatoca negra. Com o evento da cigatoca negra, pela sua velocidade, fomos apenas obrigados a diminuir o número da soma bruta, que determinaria o aviso. Então, o alerta seria abaixo de 200 pontos, e o aviso acima de 200 pontos. Então, hoje, quando temos a soma bruta em 200 pontos, a velocidade de crescimento foliar acima de 6, nós praticamos o aviso, como vocês vão ver a seguir, apresentado pela equipe que faz o monitoramento na fazenda. Concluindo, com esse sistema de previsão, com essa metodologia, dentro da produção integrada, qual foi o resultado obtido? Hoje, nós colhemos um cacho com o número de folhas máximo possível e necessário para desenvolver um bom cacho. Então, em torno de 12 a 16 folhas. Não temos mais o problema de maturação precoce e diminuímos em cerca de 50% o número de aplicações. Das 15, 16, 18 aplicações que fazíamos, hoje fazemos em torno de 8 aplicações, 9 aplicações no máximo. Isso significa o quê? Segurança, preservação ambiental e segurança alimentar. Quando a gente fala de cigatoca, cigatoca amarela, cigatoca negra, a gente fala de monitoramento, às vezes falamos também de controle químico. Agora sim, uma coisa importantíssima é a operação de desfolha e cirurgia, porque é ela que vai resolver a questão dos escapes da doença, de você diminuir o uso de produtos químicos, de aumentar o intervalo entre as pulverizações, de melhorar o arejamento do bananal e de melhorar também a próxima pulverização que você for fazer. Então, a desfolha e cirurgia dentro do manejo de cigatoca é uma operação importantíssima. Fabrício, tem um amigo e um professor desse, como esse que acabamos de ver, com certeza a sua segurança no cutírio de banana aumentou. Com certeza. A tecnologia é tudo. e quando vem assim, de uma maneira prática, porque com monitoramento, até queria mostrar o monitoramento ali. Fala para nós, o que é esse monitoramento? Como dito, são dois monitoramentos. Um monitoramento que a gente fala assim, de folha nova, que é onde você vê o que está entrando de infecção nova no bananal, que ele foi feito por um pesquisador chamado Ganry, foram pesquisadores franceses que desenvolveram isso, e foi adaptado para o Brasil, inicialmente lá para Santa Catarina, pelo Robert Rins. E a gente usa aqui desde 2005. Max, vamos... Quase 20 anos já. Exatamente. E o monitoramento, ele é bioclimático, então, ou seja, ele avalia... Pode começar a olhar. Ele avalia... O Max tem uma planilha. O Max tem uma planilha. Ele avalia o que está acontecendo na planta e como também está o clima. Mas todas as plantas marcam essa planta. Como é que é isso? Esse monitoramento, ele acompanha essa planta até uma certa idade e ele faz a leitura de crescimento da planta, ou seja, quantas folhas que a planta está emitindo por semana. Semanalmente ele vem aqui conversar com essa planta. Toda semana ele passa aqui. Essa planta, por exemplo, qual era a... Ela foi medida semana passada, não é, Max? Semana passada tinha 13 folhas. 13 folhas. E ela já emitiu mais uma folha. Já emitiu mais uma folha, já está com 14 folhas. Você já está falando com a filha aqui, né? Porque a mãe está com cacho. Então agora é avaliar essa aqui. Exatamente. E aqui na planilha eu estou vendo que ela estava com 13,4 folhas. E ali a gente vê que aquele tamanho de agora é 0,2. Não é isso, Max? Então, 14,2 menos 13,4, isso quer dizer que cresceu 0,8 folhas por semana. Aqui também a gente tem uma informação importantíssima. A gente consegue ver o crescimento do bananal. A gente tem média aqui de 0,4 até uma folha por semana, dependendo da época do ano. No inverno, menos. O bananal cresce menos. No verão, cresce mais. E esse monitoramento, ele analisa também se está com algum problema dessas pragas? Ele analisa se tem as manchas de cigatoca aqui. Aqui, por exemplo, ele marcou isso aqui na semana passada. Está vendo? Aqui. Vê se consegue ver aqui. Então, ele marca essa... Essa aqui foi... Essa marcação é do dia... É mais antiga essa aqui. Essa aqui é do dia 26 do 8. Mas não está tendo crescimento pela marcação que está aqui. Isso é uma mancha curada. E que foi curada por uma intervenção que a gente fez de pulverização. Exatamente. Essa também é do mês 8. As mais novas você tem o quê aí? Aqui. 30 do 8. 30 do 8. Aqui tem três marcações nessa folha. É. E estão todas curadas, né, Max? São todas curadas. Dá uma olhada aqui. Filma aqui, ó. Aí, Max, no caso aqui, se essa mancha... Se o problema está aumentando, a mancha vai sair do... Não houve crescimento dessa mancha. Ela cresce, né? Ela passa do marcado. Ela sai da bolinha. Significa que precisa fazer controle, não é isso? Exatamente. Quando ela está crescendo. Aí tem uma soma de pontos, tem um modelo estatístico. Essa planilha aqui, ela é preenchida e isso aqui é com base no modelo estatístico. Então, todas as informações aqui vão para uma planilha que está parametrizada para o cálculo desse modelo estatístico. E com isso, de acordo com a pontuação, a gente toma a decisão de pulverizar ou não. Quantos pés por hectare você monitora? Essa fazenda tem 30 plantas em monitoramento, né? 10 no sistema de Ganri e 20 plantas no sistema do Stover. 26 hoje. 26 hoje no Stover. Esse aqui é o do Ganri. Esse é o do Ganri. E o do Stover? O do Stover, a gente vai ali na área de banana prata que fica mais fácil da gente visualizar. Vamos lá, então? A gente estava no outro monitoramento na banana nica que é o Ganri que faz com plantas novas. Agora estamos aqui na planta, na banana prata. Isso, para fazer o outro monitoramento que é o Stover que é feito com plantas adultas, plantas na pré-florada, assim, ou seja, quase emitindo cacho. E não tem planta marcada? Não, esse aqui é aleatório, a gente só distribui isso para ser representativo dentro da área. Aí, nesse monitoramento, o Max, ele roda a planta olhando, procurando manchas de cigatoca que sejam visíveis a olho nu, a gente olhando, né, do chão, sem lupa, vamos dizer assim. Sim. E aí, cada mancha que ele acha, existe um grau, por exemplo, se ele acha uma, duas manchinhas, isso é grau 1. se já tiver um percentual de folha mais acentuado, não é o caso dessa lavoura, dessa planta, talvez não tenha nenhum grau 2, talvez só grau 1, né, mas isso tem até grau 5. E também isso vai para uma planilha com modelo estatístico que ajuda na tomada de decisão. E vamos pulverizar amanhã, semana que vem? Exatamente. Sempre é aquela decisão para uma semana, né, o que a gente vai fazer na próxima semana. De 52 para 9 e é uma diferença muito brusca. Ah sim, com certeza. Vamos lá então? Mostra para nós aí. O Elton está aqui com a planilha e o Max vai tirar as amostras. Ah. Essa aí é que grau, Max? aqui pela quantidade a gente tem um grau 1. Poucas manchas, somente nessa área. Onde eu achei? Nem todas aqui são cicatóxicas. O grau 1 é o mais severo? Menos severo. Menos severo. Existem mais quantidade de grau 1 aqui, né? Mas ele é o... E nessa folha também tem um fungo oportunista que é a cordana. que ele entra em cima de lesão de cicatóxica. Está aí de carona. É, está aí de carona que são... Ele só vem isso depois da cicatóxica. Exatamente. Ou em... em folha quebrada pelo vento, essas coisas que são essas grandes. Notícia é boa então, Max? Mas as lesões de cicatóxica são as pequenas aqui. O palmar está tranquilo. Está alabora bem limpa. Bem limpa. Você tem ideia de quando foi pulverizado aqui? Essa área foi dia 16 desse mês. Então vamos para a terceira semana já sem pulverização. Nesse grau aqui vai ficar mais uns dias ainda. Mais uns dias. Vamos embora lá, Fabrício. Mostrar essa pulverização então? Vamos. Vamos fazer um... A gente... Com alta tecnologia. Isso, isso. A gente gastou aí uma energia aí para desenvolver aí uma metodologia de trabalho com drone. e hoje temos uma empresa do grupo paralela a isso que é tocada aí pelo meu filho e por um sócio. Mesma qualidade que a gente faz para a gente a gente está colocando isso aí para o mercado hoje. Show de bola. Vamos lá mostrar então e falar com ele? Vamos lá. Bom, a gente está aqui agora com o Fabrício com o Fábio que é o filho do Fabrício com o seu sócio Alexandre da XRF que é uma empresa de monitoramento e ajuda no controle de praga principalmente da Cigatoca, Fabrício. No nosso caso em Bananas Cigatoca a gente gastou bastante energia aí para entender esse trabalho do drone o Fábio e o Alexandre são agrônomos também e a gente já vem há algum tempo estudando o tema quando foi em fevereiro resolvemos de 2023 resolvemos abrir uma empresa em paralelo a Doce Bela tanto prestar serviço para a gente mas também ofertar um serviço de qualidade para o mercado. Voltando no tempo rapidinho lá atrás você fazia essas turbinas de trator de baixo para cima. Isso, isso já fiz com isso cheguei até pensar em parar de plantar banana em função da deficiência do controle. Depois nessa fazenda aqui você já não lá na Asa Branca que você fazia do primeiro vídeo nessa fazenda aqui você já não fazia com trator. Não, nessa a gente já vem usando aviação agrícola desde 2005 e agora mais recentemente com drone. Eficiência? Hoje por incrível que pareça a gente estava momentos antes falando de monitoramento o melhor resultado de monitoramento que a gente tem hoje é no Asa Branca que é uma área que já vem com drone há mais tempo e que lá eu nunca não fazia avião por causa dos vizinhos toda essa questão da celeuma da aviação Sim Fábio importante né suponhamos que eu tenha uma propriedade com banana ou com café outras culturas e queira usar a sua empresa como é que eu faço para te contratar? Olha você primeiro entra em contato com a gente a gente vai na sua área a gente vai faz todo um voo com o nosso drone o Mavic que é um drone menor outro drone é um outro drone esse aqui a gente levanta voo com ele mapeia a área toda faz todo faz todo o levantamento da área e com isso a gente vai e faz a parte da pulverização Alexandre que tipo de informação esse drone dá além de metrificar lá quantos hectares tem tem outra função você estava comentando aqui eu fiquei impressionado fala para nós sim ele é impressionante a versatilidade desse equipamento além de todas as medições de área que a gente consegue fazer com ele através das informações dessas imagens a gente consegue estabelecer pontos na área onde existe uma maior infecção de uma doença onde a área está mais maltratada por uma praga ou qualquer outra intempérie que pode vir a acontecer e a partir dessas informações a gente consegue criar mapas e esses mapas nos ajudam na aplicação com o drone de pulverização por exemplo no canto pode ter um ataque maior de praga você está vendo isso na área folheada aí você pode concentrar mais produto lá por exemplo ou passar lá aí a gente consegue em cima do que esse drone oferece para a gente da imagem dele a gente consegue mudar toda a parte da vazão que vai ser aplicada ali a taxa que vai ser aplicada e com isso a gente oferece um serviço personalizado para a área do cliente só para tirar você consegue fazer isso em pleno voo mudar a vazão consigo em pleno voo a gente consegue mudar várias variáveis da aplicação a gente consegue mudar a altura em relação ao dorsal das plantas a gente consegue mudar o tamanho de gota consegue mudar a velocidade do drone isso tudo em função de uma mudança brusca de tempo na hora que você está aplicando e em função também do mapa Alexandre é isso? sim o mapa ele vai mostrar para a gente quais são os pontos que deve vir com uma taxa de aplicação maior ou menor isso assim para o nosso cliente resulta numa diminuição de gastos ele otimiza maiores recursos que ele tem é importante salientar aí que durante uma operação de pulverização o clima não é o mesmo então essas variações que são feitas durante o voo é que garante você ter uma qualidade da aplicação desde o início até o final da operação por exemplo sai de sol para nublado ou por exemplo começa a dar o vento muda a umidade relativa os parâmetros que vão mudar o alcance da gota da pulverização no nosso alvo a gente consegue ir se ajustando com isso de acordo com o que vai se desenrolando da operação nós temos um aparelho que a gente mede umidade relativa velocidade do vento temperatura então de acordo com todos esses parâmetros a gente vai se adequando e mudando todas essas variáveis que a gente comentou Fabrício acho que nós vamos ter que fazer um vídeo só sobre vamos embora porque é muita informação infelizmente esse vídeo é um vídeo geral para a gente quer dar uma noção mas você ouve vocês hoje vocês dois estão prestando serviço exclusivo para a Docibela ou não? não hoje a gente presta serviço para a Docibela mas também estamos abertos para outros clientes já está fazendo já por exemplo quais outras culturas vocês já estão fazendo no momento? hoje a gente já trabalha com café já trabalhamos com milheto também e pastagem pastagem mas poderia ser pimenta do reino poderia ser cacau citros né? sim qualquer coisa que desde que não tenha obstáculos para a gente estar voando por cima da cultura temos que testar na Goiaba porque tem espectador perguntando se já tem experiência com drones em Goiaba né? vamos embora Fabrício hoje né? se a gente for considerar o que você já fez antes é... voltaria para alguma outra outra técnica que não fosse o drone? não, não é o que de melhor nós temos hoje e o mais interessante que ainda é uma tecnologia que ainda tem espaço para evolução show de bola isso aí vamos embora ver as outras pragas vamos lá as pragas insetos e encerrar esse vídeo lá bora lá obrigado Fábio obrigado Alexandre nós conversamos até agora sobre as pragas de solo e as pragas nas folhas agora vamos falar um pouquinho que normalmente são fungos né? vamos falar um pouquinho agora de insetos que atacam a bananeira eu estou aqui com o Luciano veterinário né Luciano? eu ia falar em geragrônomo mas você está trabalhando mais como agrônomo aqui na fazenda que como veterinário cuidando de planta? hoje a gente cuida de planta e eu sempre que eu converso com o Fabrício apesar de um ser planta e o outro ser animal a biologia é a mesma sim, exatamente então são seres diferentes mas funcionam da mesma forma Luciano tem um inseto que causa um dano grande em um bananeiral e quando o produtor segundo o que você me falou aqui nas preliminares descobre pode ser que já tenha causado problemas de ele não colher banana que inseto é esse? a gente está falando do moleque da bananeira e ele é silencioso né? porque como você não vê ele e ele vai agindo aos pouquinhos ele começa destruindo raiz que é onde a planta come né? e o bananal vai caindo de produção às vezes começa a amarelar folha e a pessoa não entende o motivo por que que é acha até que é o panamá que nós já falamos mas não é né? inclusive ele é um disseminador de panamá opa e como que eu previno esse camarada por exemplo lá no começo bom como que a gente faz a gente faz uma isca normalmente normalmente mais baixa possível isso aqui é um pé de banana que você já colheu é um pé de banana a gente faz essa isca numa planta recém colhida assim a gente faz esse corte que eu vou mostrar aqui agora e só para o pessoal ter ideia segura aqui o Elton o Elton bora lá Max olha os caras aí a gente faz esse corte 3, 4 dias antes e a seiva atrai o inseto aqui ó nós temos dois então aí ele já está na fase adulta não é ele que causa o prejuízo quem causa o prejuízo é a larva dele que é tipo uma lagarta uma broca é uma broca é uma lagarta é aí a gente faz o monitoramento é desse inseto como que é feito o monitoramento a gente corta e a gente faz a contagem na isca entendi quando que isso começa a ficar preocupante quando a gente tem acima de 7 insetos por isca e quantas iscas são espalhadas por exemplo para quantas torceiras só para o pessoal ter uma ideia a gente faz em torno de 10 iscas por hectare ah não é muito né considerando que vocês tem uma média de 1.500 1.000 e acho que o Fabrício falou no primeiro vídeo 1.500 plantas por hectare em média são 1.300 1.300 agora então está aqui a gente faz a contagem agora uns já se esconderam tem uns saindo aqui e a gente vai para a planilha e faz uma média por talhão de quanto tem para ver se a gente vai entrar com tratamento ou não como que a gente faz esse tratamento a gente faz com a bovéria que é um fungo que é um fungo a gente faz uma mistura de 20% de bovéria e 80% de trigo trigo mesmo de fazer você tem aqui o Elton mostra para nós tem aqui o Elton está com a gente e aí a gente pode jogar aí o Elton para mostrar como que a gente faz a gente coloca uma tampinha e espalha em torno de toda em torno de toda a isca de uma forma que ela vai forrar aqui aí o inseto vem visitar a isca se contamina e como ele vive em colônia ele vai contaminando os outros insetos aqui ó a gente pode ver o inseto ele já foi no trigo e já se contaminou aí ela vai começar a se multiplicar e logo logo ele vai estar morto e contaminado por ela e essa bovéria mata o adulto ela mata o adulto a bovéria ela tem predileção por quitina então como o inseto é feito de quitina ele vai se contamina e aí ela começa a proliferar e ele morre aí só nessas iscas você aumenta faz mais isca no palmar quando você ver que tem mais vai depender da infestação que tem se tem se você achar dois tá tranquilo a gente não faz não faz controle aí quando chega aí subiu acima de sete a gente começa a fazer esse controle ou quando tá no limite a gente já começa a fazer o controle também às vezes tem cinco seis não vamos fazer o controle pra não deixar subir no máximo agora a gente já teve vezes lá atrás de abrir uma isca e ter trinta quarenta insetos nossa aí nesse caso esse monitoramento vai começar quando você começar a colher a banana então sim mas ele pode chegar antes? pode chegar antes uma das formas de chegar antes é através de mudas se você usa uma muda que é feita de resoma é bem provável que vem do bananal velho vem do bananal velho você vai trazer agora quando você compra uma muda de laboratório aí não é certo que não vem a não ser que eu tenho um bananal que eu erradiquei do lado do lado e aí eu plantei aí o problema pode ser até pior porque a mudinha ela é fininha sensível entrou uma broca ali dentro acabou tem como fazer por exemplo essa isca num palmar mais novo com o pé de banana que você já colheu numa outra roça que tá do lado ou não? você pode fazer uma isca tipo telha que a gente chama que você pega um pedaço de tronco corta ele no meio e aí o inseto vem mas essa esse tipo de isca ela é muito mais atrativa do que a isca tipo telha porque aqui a planta continua exudando ali tá saindo uma água né e o inseto ele tem predileção por essa por essa região não adianta você fazer a isca mais alta primeiro que ele tem dificuldade de subir e porque aqui e segundo porque aqui é mais atrativo pra ele aqui é exatamente quando termina essa parte da folha né sim e começa a parte dura do tronco não é isso? isso isso interessante então um palmo aqui do chão a broca ela ela entra nessa região ela forma galerias e aí a planta vai perdendo raiz e vai enfraquecendo essa balvéria é fácil de achar Luciano no mercado? sim você acha ela no mercado nas casas de produtos agrícolas acha com muita facilidade ou seja um inseto que transmite o fungo do panamá está sendo morto por um outro fungo isso a natureza é fantástica né? natureza ela 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 tem os caminhos pra tudo né? é você consegue ela te dá a direção você trabalhando de uma forma que você consiga ter um equilíbrio é e de forma natural? de forma natural fantástico isso é fantástico vamos lá agora ver as pragas que atacam os cachos de banana assim que começa a aparecer e florescer pra gente ver como é que controla isso aí vamos lá bora lá Luciano a gente está aqui agora perto de uma bananeira que está soltando o cacho que é o que mais interessa ao produtor né? a fruta que está vindo para ser vendida depois já passamos por várias aí pragas problemas né? e estamos aqui inclusive chegando ao final desse vídeo para mostrar o que está mais próximo da coleta que é o ensacamento do cacho de banana eu estou vendo que a roça toda tem esse monte de saco pendurado qual o objetivo desse sacamento? bom além de todos os outros processos que a gente faz na lavoura a gente tem o processo do ensacamento que ele é extremamente importante para você ter uma qualidade extra da fruta vamos dizer assim sim o saco ele protege contra danos físicos contra pássaros e também insetos e o que hoje é o que causa mais mais prejuízo para a gente que é o morcego o morcego é mesmo? é tem o morcego nectífero né que é o que se alimenta de néctar das plantas eu sabia de você que come fruta no cérebro tipo beija-flor é o morcego ele vem para chupar o néctar da flor da bananeira e ele acaba passando as unhas na fruta ainda novinha sim e aí um risquinho a toa isso se torna um risco bem grande porque a fruta vai crescer e a cicatriz vai aumentando também lá na casca depois isso então a gente tem que fazer o que a gente chama de ensacamento precoce a gente pega o cacho ainda na flor sem abrir os frutos e faz esse ensacamento então é feita uma preparação a gente não pode simplesmente ensacar existe a gente precisa cortar a ponta do umbigo para que ele não pegue no saco e fure o saco e empurre aí a gente acaba perdendo o serviço no crescimento do cacho então a Adriane agora ela vai ela vai fazer como que a gente como é feito ali ela cortou a ponta ela tira aquela parte ali que também já abriu que prejudica na hora de ensacar e também quando tem alguma folha que ela vai ver que vai atrapalhar durante a vida dela ali porque um pouquinho que ela fica pegando no fruto ela arranha esse fruto e tira a qualidade do fruto seria o dano mecânico que você falou o vento vem a folha fica ali arranhando as frutas pra você ter ideia se for um local que venta demais o próprio atrito do saco plástico acaba causando lesão na fruta pra ver o tanto que a fruta é sensível e o tanto que precisa ter cuidado com essa fruta essa banana com lesão continua sendo a mesma banana prata ou nanica o problema é que a pessoa olha e fala opa não muda nada só que a pessoa compra pela aparência agora dentro não vai mudar nada o gosto vai ser o mesmo a parte nutricional dela também vai ser a mesma ela só vai ter só vai estar com um dano ali que vai tirar a aparência bonita dela mas vamos evitar né vamos evitar e aí agora o aí agora o ele velsa esse esse bastão com esse sacador aí é fantástico né sim ele facilita muito a vida aí pronto o céu eu não entendo muito de banana mas esse sacamento precoce que você acabou de mostrar eu não tinha conhecimento fiquei sabendo hoje o que mais que você faz eu tô vendo aqui que tem um cacho numa fase depois daquele é depois daquela fase que a fruta todas as pencas se abriram a gente faz o corte do coração e aí junto desse o corte do coração a gente faz a marcação da semana da idade do cacho da idade do cacho vamos cortar então só que além disso a gente tem a situação do trips que ele se multiplica nesse coração que é cortado então o que que a gente faz a gente corta ele lá ele vai cair no chão a gente desvia ele pra debaixo do cacho porque o inseto ele ele tem uma uma movimentação em pulos então se você desviar ele debaixo do cacho você dificulta a vida dele ele tá se multiplicando aí dentro daquelas capas ali no coração é e ele termina de fazer isso aliás o trips ele tá em todo o florescimento de todas as frutas é na goiaba é na jaca é no abacate é no cítrus é uma praga na manga na manga se você chegar assim debaixo do cacho e bater no celular você vê ele andando ele é uma praga que tá presente em tudo quanto é florescimento ali pré-florescimento né então na banana também mas que interessante e aí você vamos lá então fazer aí a vai a Alexandra vai fazer o corte do coração ela tá fazendo a limpeza de uma folha ali que tá muito próximo do cacho né que tá muito próximo do cacho e aí é uma atividade que tem que ter quantas pencas tem nesse cacho por exemplo nesse momento em média esse cacho deve estar com umas nove pencas nove pencas que é comum em banana prata é aí ela vai fazer uma seleção normalmente às vezes tira uma ou duas penquinhas menores tem que ter muito cuidado aí porque se bater com força machuca as outras né e aí além dela tirar ela deixa um frutinho embaixo que é pra a planta continuar mandando energia pra baixo pra última aqui ela fez o processo de corte do coração pra você fazer com que tenha uma decomposição mais rápida e o tripse espalhe o tripse aí e o tripse não ele não consiga se reproduzir tão bem aí dentro e tem alguma coisa que você pode fazer aqui pra ajudar a dar uma desmantelar essa família dele aí é o que a gente faz é uso de produto biológico via irrigação pra combater ele aqui quer dizer colonizou e começou a decompor adeus tripse né uma parcela muito pequena deve ficar viva né porque senão também não existiria o inseto aqui mas a maioria é atingida pelo produto ela acabou de cortar tem mais alguma atividade ainda que ela faz aqui nesse caso ela fez a colocou a fita da da semana que ela cortou o coração a fita essa fita tem um número tem um número é o número a gente a gente está na semana 39 então ela cortou e coloca a fitinha aí da semana 39 e isso gera um estoque gera um estoque de fruta pra gente então a gente sabe que daqui a tantas semanas depois que fechar a semana a gente sabe que daqui a tantas semanas a gente tem tantos cachos e aí em cima disso a gente gera uma previsão de colheita e esse é exatamente o assunto do nosso próximo vídeo né Luciano fez a marcação saber quando colhe o quanto vai colher também a questão da embalagem a comercialização e tudo mais né sim com certeza porque todo esse processo de marcação é o que nos ajuda também na qualidade da fruta mas esse é outro assunto que a gente vai tratar agora pra frente no terceiro vídeo vamos chamar a galera aqui toda que participou desse vídeo pra gente fazer um agradecimento e encerrar aqui Fabrício mais um super vídeo pro canal com certeza vai ser igual ou melhor do que o primeiro em audiência com essa super equipe sua parabéns você Luciano Fábio seu filho e toda a equipe que tá aqui que participou desse vídeo super vídeo com certeza vamos voltar mais vezes para outros vídeos técnicos menores porque é muita coisa é isso aí vamos trabalhando e daqui a pouco a gente vai publicando as coisas aí mas é sempre bom esse fechamento aqui porque mais uma vez é bom lembrar a gente não faz nada sozinho né Eli exatamente então você é um time grande são muitas pessoas envolvidas desde o operacional até o corpo técnico administrativo logística então tem uma série de pessoas aí que fazem com que a gente consiga né a cada dia ter um produto aí de qualidade saudável para a dona de casa com certeza se você não segue ainda a Fru Café no Instagram arroba Fru Café Mudas no TikTok arroba Fru Café Mudas não deixe de acessar aqui ó pessoal muitas vezes vocês perguntam aqui nos comentários mas não leia aqui a descrição na descrição tem os contatos da empresa Doce Bela se você quer comprar banana quer vender produtos quer falar com a empresa quer conhecer o trabalho deles né você vai falar diretamente com o administrativo com o Fabrício tá aqui na descrição também tá na descrição do vídeo todos os contatos da empresa Fru Café que é a nossa empresa para você não adquirir mud de banana claro que a gente não trabalha com mud de banana mas com outras frutifas como cito goiabe e outras frutas que você queira ir para montar o seu pomar na sua fazenda na sua roça se você comprou um sítio ou tem um quintal e quer plantar mudas e quer comprar mudas da Fru Café no varejo a Fru Café tem uma empresa chamada asplantasonline.com.br que você pode acessar a empresa parceira que só comercializa mudas da Fru Café você entra no site compra e a muda chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil se você ainda comprou um sítio e não sabe nada de fruta assista o nosso canal mas também faça o nosso curso lá na Hotmart para você virar um especialista em fruta mais de 70 vídeos mais de 8 horas de curso tudo sobre preparar solo escolher muda plantar podar pulverizar controlar praga e até o momento da coleta para você ter coleta o ano todo tem planilhas maravilhosas para você baixar e saber qual época do ano cada fruta amadurece para você compor um pomar pequeno, médio ou grande mas que dê fruto para a sua família o ano todo muito obrigado Fabrício Luciano Fábio a toda a equipe foi mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado se gostou não deixe de deixar aqui sua curtida se inscrever no canal tocar no sininho para receber aviso de novos vídeos também toda quinta-feira 19 horas enquanto entra um novo vídeo no canal também você pode ir lá em arroba docebela bananas esse vídeo também está postado no canal da empresa docebela certo? valeu até o próximo vídeo se Deus quiser obrigado gente valeu